Partir de agora Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Você quer que seja meu amigo E para, me venha, mas eu já estou contigo Mas não me deixe Ficassem ela! Aqui é todo dia isso, não é? Eu acho que não é falta de respeito, acho que ela está em casa. É um modo de jeito, principalmente aqueles que andam com as caixinhas de certo. Pra se aparecer. Pra se aparecer. Pra se aparecer. Mas também eu reconheço que geralmente são jovens, né, que têm uma sensibilidade de um mundo cruel. É uma forma dela mostrar que ela tem um celular, pra ela mostrar que ela tem um aparelho com um som bom. 50% gosta e 50% não gosta. Às vezes eu gosto, quando tá um somzinho assim, que embala eu gosto. Dependendo do dia da gente, se a gente tá alegre pra ir a uma festa, por exemplo, a gente às vezes até se anima com essas músicas dores aqui pra sair. A gente escutar, tem que escutar de manhã cedo, oibuchê, chulé, subaco, garrafamento. E o ser humano tem que ser respeitado. Eu falei do Adenação, mas... Eu acho que tá falta de ética, tá? Não tem educação, falta de educação. Mas pode ter educação. Mas eu sou adepto da educação em primeiro lugar, acho que a galera deve usar o fone de ouvido mesmo. Tem que botar o fone pra ouvir sozinha. O fone foi tirado pra isso mesmo, pra você ouvir sozinha. Tem hora que a gente tá com problema, tá estressada, vendo o trabalho, não é obrigada, tá... Sei lá, a gente se... Não fica ligada naquele trânsito que tá engarrafado, a gente tá assistindo a música, tem que fechar os olhos, o som tá liso com o som na roda, aí que a gente viaja. Você coloca normalmente? Coloca. Coloca. Qual é a tipo de música que você coloca? A formária é 12 tipos. Eu só não gosto de reggae, né? A gente tá... Quando eu tô no anônimo, você coloca a música que eu não gosto. Desde que não tem bom música, tem mal gosto. Músicas que tem duro sentido nas palavras, aí eu acho meio constrangedor referente a isso. Você coloca a música anônima? Não, porque você é um lado bem. Mas se tivesse. Cortava todo dia. Porque dentro do coletivo tem... Uma de famílias, tem pessoas de religiões diferentes. Então é muito relativo. Eu mesma não posso, mas a gente não pode falar, porque você sabe, mas se pode falar, o que é que tá acontecendo. E se o passageiro do lado... Tira essa porcaria daí! Eu falo pra ele tá com a senhora, então a gente se sente incomodado, a gente fica quieta. E ali isso é uma discussão, se eu quero questionar sobre isso. E, realmente, a pessoa tem respeitado o povo e a partir. E a violência? A reação aí. Ah, meu irmão, eu não sei. Ele podia botar pra ele, né? Ele bota pra tudo tudo. Relaxa, que o mais contraído é melhor do que... discussões... Oh! Eu tô subliminando. Se ele não for, eu não sou. E a amiga dele no celular. Ah! Não sei o que eu sou. Tem tipo de papo que só interessa você e a pessoa que tá do teu lado. Não, rapaz! Não é isso não! Não! Você vai descer ali, perto do parque de Titicão. É! Cajazeiras, viu? Eu tô na mata escura agora. Já vou descer já, viu? Tchau! Tchau! Cajazeiras, viu? Não, não é brincadeira, pô! Rapaz! O que você acha que pode fazer pra mudar isso? Vou mudar a casa! Não sei! No caso é! A gente tentar se educar, tentar conversar com as pessoas, tentar fazer alguma coisa! Queria ser um peixe mergulhar no seu aquário. Queria ser a data pra marcar seu calendário. Eu e você, espera pra ver. Que tal a gente agora misturar a nossa cor? Pra ver a combustão, a química do nosso amor. Eu e você, quer pagar pra ver. Me diga, que você vai entrar na minha vida. Que eu sou a sua musa preferida. Diga que eu sou seu bem-me-quer. Seu anjo, sua fada, sou o que você quiser. Fala no meu ouvido bem baixinho que me ama. E me leva de uma vez pra sua cama. Me dá uma noite de prazer. Que eu toco tudo com você. Vambora! Não demora! Eu quero ser o seu amor! Tô louca pra me...